O prazo de envio das declarações de imposto de renda para pessoas físicas inicia apenas dia 2 de março e segue até o dia 30 de abril. Mas em meio a tantos documentos que são exigidos pela Receita Federal, é aconselhável que o contribuinte já comece a organizar os papéis. Além disso, o contribuinte que antecipa o preenchimento tem mais tempo para conferir possíveis erros, evita concessionamento no site da Receita Federal e o melhor, tem prioridade no recebimento da restituição. A questão agora é planejar. Então, o planejamento já que as informações referentes ao imposto de renda 2015 são do ano de 2014. Então, o que é importante agora? É pegar toda a documentação, pegar todos os comprovantes de rendimento que são fornecidos pelas empresas, todos os documentos, todos os gafos que a pessoa teve, que o contribuinte teve no decorrer do ano de 2014, para que comece a separar e verifique o que pode ou o que não pode ser declarado. Está obrigado a declarar quem recebeu rendimentos tributáveis em 2014 com suma superior a R$ 26.816,55. Algumas despesas com saúde, educação e contribuições previdenciárias são dedutíveis do imposto. O que é muito comum acontecer são as pessoas declararem gafos que não devem ser deduzidos, como, por exemplo, gafos com escola de idiomas, gafos com medicamentos. Esses gafos, eles não são dedutíveis da declaração do imposto de renda. O que pode ser deduzido e deve ser declarado são gafos com planos de saúde, com escolas de dependentes ou do próprio contribuinte, gafos com a questão de médicos, exames que foram feitos. O presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Elias Cadá, recomenda a atenção nas declarações, para que o contribuinte não caia na malha fina. A obrigatoriedade é de quem auferiu durante o ano de 2014, no mínimo, aproximadamente R$ 26.800. Mas quem não atingiu esse valor, ele pode estar fazendo a declaração sem nenhum problema, principalmente aqueles que, por algum motivo, em algum período, em algum mês, teve alguma retenção no seu salário. A novidade deste ano é o rascunho da declaração. Nele, o contribuinte pode preencher ao longo do ano, reunindo todos os dados. Os campos são idênticos aos da declaração. O rascunho, como o próprio nome está falando, é exatamente um rascunho que você pode estar fazendo no decorrer do tempo para que, quando chegar a declaração efetiva, você já tenha alguma coisa mais ou menos pré-montada.